de divergência na reunião do comitê de assessoramento da vacinação contra a covid-decenove. O Ministério da Saúde alegou que há risco de falta de seringa. A decisão também valerá para a vacinação contra o sarampo. A CBN entrou em contato com a pasta, mas ainda não houve resposta. A Eletrobras atrasou a publicação da demonstração financeira do quarto trimestre de dois mil e vinte e um. A apresentação das contas foi adiada para o próximo dia dezoito. Já a videoconferência sobre os resultados foi transferida para vinte e dois de março. Segundo analistas do mercado financeiro, a estatal teria até o dia vinte e seis deste mês para cumprir o calendário de apresentação dos resultados sem comprometer o processo de privatização. Um indígena pataxó de vinte e dois anos foi morto a tiros na região de Porto Seguro, na Bahia, depois de pedir aos organizadores de um baile funk que abaixassem o volume do som. Segundo a polícia civil, um dos suspeitos já foi identificado e terá a ordem de prisão preventiva pedida à justiça. A área onde o evento foi realizado não é homologada como território indígena, mas é uma região habitada pelo povo pataxó. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, sinalizou que o país deverá renunciar à entrada na OTAN. Essa é uma das condições de Moscou para o fim dos avanços militares em território ucraniano. Zelensky disse reconhecer que Kiev não se tornará integrante e que não se sente, não sente que as portas da OTAN estejam abertas. E também fez um apelo pela ajuda de líderes europeus. No horário de Brasília, quatro e três. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Vale do Paraíba, ZYK meia meia um, AM setecentos e cinquenta quilohetts, São José dos Campos, São Paulo. Hora do Esporte na CBN Vale, quatro horas e três minutos, quatro e três. CBN CBN Parada dos Esportes Aquele abraço galera da CBN Vale, está começando mais um Parada dos Esportes. CBN Parada dos Esportes. Eu sou o João Gabriel e nós vamos juntos até as cinco da tarde com muita informação e opinião sobre esporte. É o Parada dos Esportes na CBN Vale em sete, cinco, zero, AM para toda a região metropolitana de São José dos Campos. Participe com a gente pelo Facebook ou YouTube da CBN Vale, deixando o seu pitaco, mandando aquele abraço e compartilhando com todo mundo. Paulo Roberto de Paula e Antônio Carmo comandam o Timarço do Parada dos Esportes anos cinquenta e oito, uma idealização do nosso saudoso mestre. Alberto Simões. Você ouvinte é a nossa meta, pensando em você, procuramos fazer o melhor. Hoje no Parada dos Esportes tem opinião, do Dirceu Plenamente. Teremos também a opinião da Bagé, para falar sobre o futebol feminino. Vamos falar do Farmaconde Vôlei São José dos Campos, da derrota do São José Futsal diante do Corinthians na inauguração da Arena Farmaconde e, por último, Valtem Sir Vicente, trazendo todas as informações da Águia do Vale. Falamos em nome de Padaria Flor de Pê. São dois endereços em São José dos Campos, uma unidade no Jardim Paraíso e outra no Jardim Aquários. Central das antenas, tudo para a sua TV. Na Rua Rubião Júnior, trezentos e dezesseis, no centro da cidade. Ligue doze, três nove, quatro, um, cinco, oito, cinco, três. Nova tintas e impermeabilizantes, eficaz para quem usa e lucrativo para quem vende. Em parceria com a Giga Vale. Grupo, meu cliente, paixão por cuidar, atuando em todo o território brasileiro e também na Flórida, lá nos Estados Unidos. Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza seus sonhos. Acesse vinac.com.br. Chaparral Conveniência, o seu bar express em São José dos Campos, na Avenida São João, perto do Shopping Colinas. É um ótimo ponto de encontro para amigos e familiares. Cicobi Crescém, faça o seu seguro de vida na Cicobi Crescém, uma importante decisão para sua família. Três nove zero quatro nove cinco cinco cinco. Avenida Autocenter. Som, alarme, vidro elétrico em sul filme com qualidade e preço baixo. É só no Avenida Autocenter. Na Rua Bacabal, quinhentos e quarenta, no Parque Industrial, nove nove dois cinco cinco quatro dois sete oito. Assim, Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos, completando quarenta e três anos. A produção do Parada é de Celso Gomes e Chagas Júnior. Trabalhos técnicos de Edson Ramiro. Direção artística de Paulo Lima e a direção geral de José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale sete cinco zero AM, uma emissora afiliada ao grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. Quatro e seis aqui no Parada dos Esportes e pra começar o Parada desta terça-feira, bem, vamos começar com a opinião. Parada dos Esportes. Opinião. A opinião de toda terça-feira é dele, é do Dirceu plenamente. Fala Grisar. Olá amigos desse Parada dos Esportes, muito boa tarde, tudo bem? Que tenhamos aí uma semana de muita paz, saúde, pra que as coisas possam caminhar bem a todos. Esse mundo só é chato em duas ocasiões, na guerra e na paz. Mas preferimos ainda a paz. Nós vivemos num momento delicado onde países se confrontam em guerra que pode piorar uma situação que espanta. Síria, Líbano, Israel, Palestina e agora Rússia, Ucrânia. A disputa é lá fora. E aqui em nosso quintal, está tudo bem? Não. O nosso futebol está russo. Onde os clubes não têm culpa dos dirigentes e torcedores irresponsáveis que transformam uma prática esportiva numa verdadeira guerra. Se não, vejamos. Em pelo menos quatro episódios de violência neste ano, os jogadores foram as vítimas diretas de agressões. Os ônibus das delegações de Grêmio e Bahia sofrendo com atentados em que dois jogadores foram atingidos. No clube gaúcho, o atentado gerou um traumatismo craniano no Paraguai e o Vila Sante. No caso da equipe baiana, o goleiro Danilo Fernandes ficou ferido pelos estilhaços e precisou passar por um procedimento no olho. No fim de fevereiro, a torcida do Paraná invadiu o gramado aos 40 minutos do segundo tempo e agrediu os jogadores. O resultado rebaixou o time para a segunda divisão do campeonato estadual. Na súmula da partida, o árbitro informou que ao conversar com o comandante da polícia militar, o oficial contou que não teria condições de garantir a segurança para o prosseguimento da partida. O presidente da Federação Nacional de Atletas criticou as entidades esportivas por não chamarem responsabilidade para o problema e contou que o órgão enviou à CBF uma lista de sugestões para combater o uso de violência com parte de um ofício cobrando mais rigor nas punições aos responsáveis pela onda de violência. A verdade é que todo mundo fala, fica indignado, só que ninguém toma atitude. Imagine se isso é esportividade. O presidente dessa federação deu uma sugestão, que os ônibus que transportam os atletas sejam blindados. Agora só falta, ao invés de agasalhos, os jogadores chegarem ao estádio para o jogo com coletes à prova de bala. E por que não punir os clubes que tiverem esse tipo de agressão já de cara, ficarem seis meses sem jogar com o público? O clube não é 100% culpado disso, mas precisa-se punir o clube para punir o torcedor. Precisa-se exigir que as federações e a CBF sejam responsáveis por essa violência, mesmo morrendo alguém. Isso não para, tudo vira estatística. Levantamento registrou 15 casos de violência no futebol brasileiro nesse início de ano, entre ônibus atacados, invasões de campo e briga entre torcedores dentro e fora dos estádios. A Assembleia Geral Extraordinária, que ratificou as mudanças feitas no estatuto da CBF, também serviu para os cartolas iniciarem, ainda que timidamente, uma movimentação contra a violência nos estádios. Os dirigentes decidiram criar um grupo de estudos e convocar representantes de diversos segmentos da sociedade para debater o tema. E por hora, essa é a medida mais efetiva tomada pela entidade máxima do futebol brasileiro para tentar diminuir as cenas de barbárie vistas nesse início de campeonato. Não só os clubes da Série A, mas os da Série B, C, D, Imprensa, OAB, STJ, todos os outros segmentos, inclusive internacionais, serão chamados para que possa trabalhar sempre no sentido de combater a violência nos estádios. Isso tem prejudicado muito o futebol em todo o mundo, principalmente nestas últimas situações aqui no Brasil. A verdade é que quem trabalha no futebol não está seguro. Não está seguro nos CTs, não está seguro nos aeroportos, não está seguro nas ruas, não estamos seguros nas cabines de transmissão nos estádios. Nós vivemos num país onde somos reféns da impunidade. Ou a justiça altera rapidamente a lei e começa a punir os envolvidos, culpados, ou logo estaremos lamentando alguns desastres. Casos de violência não são novidades no futebol brasileiro. Diferentes medidas para coibir a violência nos estádios já foram utilizadas. Policiamento reforçado, jogos com portões fechados, torcidas únicas em clássicos e proibição de entrada de material de torcida, como instrumentos e bandeirões. Mas os episódios que mancham o esporte voltam a acontecer repentinamente. Ah, e nesse domingo, cento e sessenta detidos, trinta e três veículos queimados e cento e sessenta feridos entre mais de cem policiais. Este foi o saldo de uma briga generalizada que aconteceu logo após o apito final do jogo entre Farrabat e Magnifes na Copa do Trono no Marrocos. Paz, galera! Coragem, e umidade são nossas armas na batalha em busca da felicidade ou alguma coisa que o valha e no esporte também. Amigos, um forte abraço e que na semana que vem eu volte sem barulho desbombas. Um abraço a todos. Abraço pro nosso dia seu plenamente deixando a opinião dele aqui no Parada dos Esportes desta terça-feira quatro e onze e eu vou mandar aquele recado importante pra você. Conte com os consórcios do Cicobi Crescém pra realizar os seus sonhos. Você pode escolher entre imóveis, automóveis, serviços e muitos outros bens duráveis que te oferecem uma vida mais confortável e realizada. Vá até o posto de atendimento do Cicobi Crescém mais próximo de você e confira. Liga agora mesmo e peça uma cotação pelo telefone três nove zero quatro nove cinco cinco cinco. É o Parada dos Esportes sempre em nome de padaria Flor de Pê. Dois endereços em São José dos Campos e central das antenas tudo para a sua TV. Nova tinta e impermeabilizantes eficaz pra quem usa e lucrativo pra quem vende. Quatro horas e doze minutos aqui no Parada. Agora a opinião é dela, da nossa capita, a Bajê pra falar sobre o Campeonato Brasileiro Feminino. Fala, Bajê! Boa tarde, ouvintes da equipe Parada dos Esportes e Rádio CBN Vale. A gente vem pra mais um dia aí bater um papo sobre o futebol feminino, falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, série A, né? Falar um pouco dessa segunda rodada que teve alguns resultados aí surpreendentes, né? Principalmente o resultado do Corinthians, que até os, se eu não me engano, aos quarenta e seis, quarenta e sete minutos, tava perdendo aí pro Atlético Mineiro por um a zero. Conseguiu a classificação no último, nos últimos segundos aí do jogo, né? Corinthians bem desfalcado, pelo que eu vi, tentando se reencontrar, né? Tentando ajeitar o seu elenco pelos próprios desfalques que tiveram no jogo, né? Mas foi um grande jogo, pra quem assistiu aí, viu um grande jogo do Corinthians e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro surpreendendo o Corinthians e finalizando essa segunda rodada, um empate entre um a um, entre Atlético Mineiro e Corinthians. Esse foi o resultado mais surpreendente da rodada aí, né? Depois os resultados foram São Paulo 3, Real Brasília, do nosso querido Adilson Galdino, né? São Paulo ganhando de três a um, do Real Brasília. Crespon perdendo de um a zero, de três a um pro Flamengo, Flamengo fazendo um excelente resultado fora de casa, né? Depois vem Smack Zero Internacional 4, um excelente resultado do Internacional também. Um empate entre zero a zero, entre Kinderman e Cruzeiro. Grêmio e Palmeiras ficaram no um a um, né? Grêmio e Palmeiras já vem sendo uma rivalidade aí. Fizeram uma grande partida também tendo esse empate. Bragantino zero, Ferroviária um, a Ferroviária se mantendo aí, sempre fazendo excelentes campanhas a Ferroviária no no Campeonato Brasileiro, né? Santos quatro, São José um, nossa Águia do Vale perdendo fora de casa pro Santos. Santos fazendo um excelente resultado aí também. Finalizando o nosso bate-papo de hoje, falando um pouquinho da classificação geral já aí na segunda rodada. O Inter com seis pontos em primeiro lugar, Ferroviária em segundo lugar com seis pontos também. Depois vem Flamengo em terceiro lugar com quatro pontos. Corinthians não aparecendo nessa segunda rodada na classificação geral entre os três, né? Isso é um pouquinho surpreendente aí pro futebol feminino. E o nosso querido São José na nona colocação. A gente encerra por hoje. Até a semana que vem pra gente bater mais um pouco, mais um papo sobre o futebol feminino. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Valeu, Bagé. A opinião dela sobre esse campeonato brasileiro feminino que teve rodada ontem. Teve rodada ontem. O Corinthians tava perdendo até o finalzinho lá no Horto. O estádio tava cheio. Eu assisti a partida. Torcida do Galo, galão da massa. A torcida do Atlético tava presente lá no Horto, lá na Arena Independência pra acompanhar o time. O Corinthians no finalzinho do segundo tempo ainda conseguiu arrancar o empate. Um resultado que seria muito importante pra equipe do Atlético Mineiro, mas com certeza um ponto contra essa equipe do Corinthians já vale muito. Mandar aquele abraço pro Emerson Rodolfo, tá ligado com a gente? Falando rumo a mais uma vitória contra o Noroeste. Avante, Águia do Vale. Tamo junto, Emerson Rodolfo, que tá ligado com a gente no Facebook do Parada dos Esportes da CBN Vale. Galera do Facebook, do YouTube, compartilha com todo mundo. Mande a pergunta pra mim, pro Valtencir, aqui no nosso comentário, pra gente poder bater aquele papo sobre o esporte aqui em São José dos Campos e na região. Quatro horas e dezesseis minutos é o Parada dos Esportes, sempre em nome de ASEM, Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos, completando quarenta e três anos. Avenida Autocenter, som, alarme, vidro elétrico, insufilme com qualidade e preço baixo, só no Avenida Autocenter, na Rua Bacabal, quinhentos e quarenta, no Parque Industrial doze nove dois cinco cinco quatro dois sete oito, se cobre crescem, faça o seu seguro de vida no se cobre crescem, uma importante decisão para a sua família, três nove zero quatro nove cinco cinco cinco. A gente vai pro rápido intervalo aqui no Parada dos Esportes, na volta vamos bater um papo, vamos falar bastante sobre o São José Futsal, sobre também o São José Vôlei, o Farmacom de Vôlei São José dos Campos, a gente volta já, é rapidinho. CBN, Parada dos Esportes. Gente, sabe a casa que eu sempre sonhei? Agora é nossa! Como assim? Consórcio do Cicobi! E tem trator novo aqui na fazenda também, Consórcio do Cicobi! Legal, vô! Ó, tô lendo aqui no aplicativo Cicobi, tem carro, moto, sem juros e com as melhores condições. Ô pai, e meu MBA? Consórcio do Cicobi! Faça seu sonho acontecer no Consórcio do Cicobi. Cicobi, faça parte! Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade, troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Galberto, número mil trezentos e setenta, na Vila Maria. Telefone três nove dois três quatro quatro nove nove. Vale Lubrificantes. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. A Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos completa quarenta e três anos. E para comemorar, a ACEM promove no dia vinte e cinco de março um delicioso jantar dançante no seu clube de campo, ao som da Zegmurici Band. Uma noite aberta também aos não sócios da ACEM. Mais informações pelo telefone doze trinta e nove vinte e dois setenta e quatro vinte e quatro. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produto Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número trezentos e dezesseis, no centro de São José dos Campos. Telefone três nove quatro um cinco oito cinco três. O Grupo Mil Clean, há vinte anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora, o Grupo Mil Clean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Mil Clean. CBN CBN Parada dos Esportes 4 e 21 Aqui no Parada dos Esportes, estamos de volta com o Kleber Siqueira, no Facebook, que está ligado com a gente, participando. Ele que é fã número um do Roberto Carlos e também torcedor apaixonado da Águia, sempre ligado com a gente aqui no Parada dos Esportes. Vamos falar do São José Futsal? Porque no primeiro jogo oficial na nova arena de São José dos Campos, o São José Futsal recebeu o Corinthians pelo Campeonato Paulista na noite deste sábado e perdeu por 3 a 1. Na inauguração da nova farmacom de arena em São José dos Campos, os joseenses entraram com uma proposta ofensiva para a partida, subindo a marcação e buscando profundidade em suas jogadas, pressionando os visitantes para a defesa. Enquanto a equipe corintiana buscava a ligação direta para fugir da marcação. Depois de alguns minutos, a partida se equilibrou e ambas as equipes se alternavam entre marcação alta e marcação baixa, dependendo da intensidade do jogo. Porém, nada disso resultou em gols e o placar se mantinha na igualdade no primeiro tempo. Já no segundo tempo, começou com a mesma tônica, com a equipe da casa tomando a iniciativa e a equipe do Corinthians tentando sair em contra-ataque. E o Corinthians ainda conseguiu segurar um ímpeto joseense e aos poucos foi saindo para o jogo. Foi assim que os visitantes abriram o marcador. Em jogada de linha de fundo, a bola rebateu e sobrou dentro da área para a finalização do jogador corintiano. Sem deixar o ritmo cair, a equipe do Vale do Paraíba ficou pressionando a todo momento e passou a criar mais chances, que não encontraram o fundo do gol. Faltando um pouco mais de cinco minutos, Ronei entrou como goleiro linha. Com o jogador a mais no ataque, o São José fazia a bola rodar com rapidez, mas não encontrava aquele último passe para empatar a partida. O tempo corria e as chances iam aparecendo. O Corinthians ainda ampliou em contra-ataque, faltando um pouco menos de dois minutos para o término. O São José diminuiu em pênalti cobrado por Vandinho. Vandinho há muito tempo no São José Futsal, que foi expulso no lance seguinte e que gerou a sexta falta para a equipe corintiana. O goleiro Cauã, que entrou no lugar do Giovani, ainda pegou o tiro de 10 metros, mas no rebote o Corinthians ampliou. E assim terminou o jogo em 3x1 para os visitantes. Esse é o material fornecido pelo assessor de imprensa do São José Futsal, o Breno Domingues, falando da estreia da nova arena. Primeiro jogo oficial nessa nova arena, com derrota do São José Futsal pelo Campeonato Paulista, pela Liga Paulista, para a equipe do Corinthians Futsal. É o Parada dos Esportes aqui na CBN Vale, sempre em nome de Grupo Mil Clim, paixão por cuidar, atuando em todo o território brasileiro e também na Flórida, lá nos Estados Unidos. Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza os seus sonhos. Acesse vinac.com.br e chaparral conveniência o seu bar express em São José dos Campos, na Avenida São João, perto do Shopping Colinas. É um ótimo ponto de encontro para amigos e familiares. O Hernani José está ligado com a gente, falando boa tarde, João. Bom programa, pedindo um abraço para o Marco de Jesus, para o Chimbinha, para o Miguel, para o Tiago. E está ligado com a gente. Tamo junto, Hernani. Aquele abraço para você e também para o Miguel, para o Tiago, para o Marcos de Jesus e para o Chimbinha. Para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Parada dos Esportes, no Facebook, a galera do Hernani José. 4h24, vem aí Humberto Ferretti trazendo informações da Copa do Brasil. Fala, Humberto. Próximos classificados para a terceira fase da Copa do Brasil serão definidos nesta semana. Ao todo, 26 times entrarão em campo e 13 serão eliminados. A decisão será em jogo único e ao contrário do que aconteceu na rodada de estreia, quando o visitante jogava pelo empate. Agora, se não houver um vencedor no tempo normal, haverá disputa de pênaltis. Serão quatro jogos nesta terça-feira, com destaque para dois times de Série A. O Atlético Goianiense recebe o Nova Venécia, sete da noite no horário de Brasília. Já às 9h30, tem Ceará e Tunaluso. As outras partidas da terça serão Guarani e Vila Nova, duelo entre equipes da Série B, às 9h30, e Portuguesa do Rio de Janeiro e Sampaio Corrêa, às 4h. Já os principais jogos desta semana pela Copa do Brasil acontecem na quarta-feira, quando o São Paulo, que nunca faturou a competição, receberá o Manaus. E o Cruzeiro, maior campeão da história, com seis títulos, visitará o Tum Tum. A quarta-feira ainda terá ABC e Autos, Motoclube e Tombense, Globo e Brasiliense, Tocantinópolis e Cascavel, CSA e Paissandu. A segunda fase da Copa do Brasil segue na quinta-feira com Real Noroeste e Juventude, Goiás e Criciúma, e termina na quarta que vem com um único jogo entre vitória e glória. Sem esquecer que na semana passada se classificaram Curitiba, Azuris, Ceilândia, Juazeirense, Cuiabá e Santos. Além dos quatro jogos da Copa do Brasil, a terça-feira também será decisiva em competições internacionais. Depois de uma classificação heróica diante do Guarani do Paraguai, na etapa anterior da pré-libertadores, o América está a um jogo de garantir vaga na fase de grupos. Para isso terá que superar o Barcelona do Equador fora de casa às nove e meia da noite. Como na ida em Minas ninguém fez gol, quem vencer se classifica e empate leva a decisão para os pênaltis. Por fim, às cinco da tarde, Ajax e Benfica, Manchester United e Atlético de Madrid, fazem os duelos de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Como nos dois casos houve empate no jogo de ida, o vencedor se classifica e nova igualdade leva para a prorrogação de pênaltis. 4h27 aqui no Parada dos Esportes, sempre nome de padaria Flor de P, com dois endereços em São José dos Campos, uma unidade no Jardim Paraíso e outra no Jardim Aquários. Central das Antenas, tudo para sua TV na Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade 39415853, nova tintas impermeabilizantes eficaz para quem usa e lucrativa para quem vende em parceria com a Gigavale. Vamos falar do São José Vôlei, ou melhor, o Farmacom de Vôlei São José dos Campos, a equipe que está na oitava colocação da Superliga Masculina de Futebol. E é o time que vai, no vôlei, o São José Vôlei, o Farmacom de Vôlei São José dos Campos vai estrear na Arena Farmacom de. Na próxima sábado, às 7h da noite, sábado dia 19, às 7h da noite, em São José dos Campos, na Farmacom de Arena, Farmacom de Vôlei São José dos Campos e SESI São Paulo, às 7h da noite. Portanto, jogaço de bola, torcedor que pode acompanhar esse timaço que o São José montou para esse ano. E também o timaço que o SESI São Paulo vem há muito tempo. O SESI que está na terceira posição da Superliga de Vôlei, jogo às 7h da noite, no sábado. O Minas é o líder, o Cruzeiro na segunda posição, o Sada Cruzeiro. Em terceiro lugar, o SESI. Em quarto lugar, o Guarulhos. Em quinto lugar, o Blumenau. O Campinas na sexta colocação. O Natal, o Estalbaté, Fumvique Natal, em sétimo lugar. O Farmacom de Vôlei São José dos Campos, em oitavo. O Montes Claros, América Mineiro, na nona posição. O Brasília, em décimo lugar. O Goiás, o Verdão, do Centro-Oeste, na décima primeira posição. E na Lanterna, com nenhuma vitória conquistada, a equipe do Berlândia nesse campeonato de vôlei, nessa Superliga Masculina de Vôlei. Um abraço para toda a galera que está ligada no YouTube e também no Facebook, aqui do Parada dos Esportes, 4h29. E antes de ir para o Repórter CBN e para o intervalo, eu vou mandar um recado importante para você. Conte com os consórcios do Cicobi Crescent para realizar os seus sonhos. Você pode escolher entre imóveis, automóveis e serviços e muitos outros bens duráveis que te oferecem uma vida mais confortável e realizada. Vá até o posto de atendimento Cicobi Crescent mais próximo de você e confira. Ligue agora mesmo e peça uma cotação pelo telefone 3904-955-429 aqui no Parada. A gente vai para o Repórter CBN, um rápido comercial e na volta para falar do que o povo gosta para falar da Águia do Vale. A gente volta já! CBN, Parada dos Esportes. Repórter CBN Terça-feira, 15 de março de 2022. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou preocupação ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre a possibilidade de o Brasil flexibilizar o estado de emergência sanitária da pandemia de Covid-19. Um dos motivos é o crescimento de casos na China. O país asiático enfrenta a pior onda da doença em dois anos. Rodrigo Pacheco também se comprometeu a levar a discussão aos líderes do Senado. A conta de luz terá uma nova taxa extra para cobrir o rombo do setor elétrico. Desta vez, os consumidores deverão bancar um novo empréstimo bancário de R$ 10,5 bilhões, aprovado pela ANEL. Os recursos cobrirão os custos extras gerados pela crise energética do ano passado. A agência decidiu que o pagamento será dividido em duas parcelas. A nova taxa, que deverá encarecer ainda mais a conta de luz, será cobrada a partir do ano que vem. Os primeiros ministros da Polônia, República Tcheca e Eslovênia já desembarcaram em Kiev. A viagem servirá para demonstrar apoio à Ucrânia por parte da União Europeia. Eles são os primeiros líderes que visitam a capital ucraniana desde que a Rússia invadiu o país. Mais cedo, Kiev registrou duas explosões. Os dirigentes de serviços de emergência disseram que duas pessoas morreram. As principais bolsas europeias fecharam o dia em queda, influenciadas pela guerra na Ucrânia e pela onda de Covid-19 na China. Em Londres, o indicador recuou 0,25%. A Bolsa de Paris caiu 0,23%. E de Frankfurt, na Alemanha, sofreu leve retração de 0,09%. A cotação do barril de petróleo cai abaixo dos 100 dólares, patamar mais baixo em duas semanas. O desempenho é influenciado pelos avanços nas negociações de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Gente, sabe a casa que eu sempre sonhei? Agora é nossa. Como assim? Consórcio do Cicobi. E tem trator novo aqui na fazenda também. Consórcio do Cicobi. Legal, vô. Ó, tô vendo aqui no aplicativo Cicobi, tem carro, moto. Sem juros e com as melhores condições. Ô pai, e meu MBA? Consórcio do Cicobi. Faça seu sonho acontecer no Consórcio do Cicobi. Cicobi, faça parte. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas. Nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado. O depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa. Lucrativa para quem vende. O Grupo Mil Clean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora, o Grupo Mil Clean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Mil Clean. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. A Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos completa 43 anos. E para comemorar, a ASEM promove no dia 25 de março um delicioso jantar dançante. No seu clube de campo, ao som da Zegmurici Band. Uma noite aberta também aos não sócios da ASEM. Mais informações pelo telefone 12 39 22 74 24. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941 5853. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923 4499. Vale Lubrificantes. Comida caseira? Hummm! Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna 237. Rua Paraibuna 237. Fone 3942 8362. 3942 8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. O São José Esporte Clube recebe o Noroeste de Bauru nesta quarta-feira no estádio Martins Pereira. Quer assistir o jogo na faixa? É muito fácil. Faça uma compra na loja Oscar Calçados do Jardim Paulista com o cartão Oscar Fest Card e pronto. Ainda não é cliente? Faça o seu cartão Oscar Fest Card e ganhe o ingresso na hora. Fique ligado. Vem mais promoção por aí. Oscar e Águia juntos. Vamos subir, Águia. A gente acredita. CBN, Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. 4h37 aqui no Parada dos Esportes e o Vieira Júnior já mandou o recado pra você. Você pode adquirir o ingresso através do Oscar Calçados do Jardim Paulista. Afinal, com o seu cartão ali do Oscar Calçados você já ganha o ingresso. Você pode usar o cartão que você já tem pra adquirir o ingresso na faixa. E também, se você quiser fazer o cartão do Oscar Calçados com todos os benefícios, você também ganha o ingresso pra assistir o jogo da Águia do Vale de amanhã no Estádio Martins Pereira contra a equipe do Noroeste de Bauru. É o São José embalado buscando mais uma vitória. É o São José invicto e buscando mais uma vitória. São José que não perde desde aquela partida contra o Nacional. Então, o São José tá bem demais. Então, agora vamos falar de São José Esporte Clube. E já que é pra falar de São José Esporte Clube, sempre ele trazendo as informações. O cara mais bem informado de Águia do Vale. Sempre, Valtensir Vicente. Fala, Valtensir. Boa tarde. Oi, boa tarde, João Gabriel. Grande abraço, amigos da CBN Vale, do nosso Parada dos Esportes. E a Águia vem de novo como líder. É pela terceira vez numa rodada. O São José se apresenta na primeira colocação. E amanhã tem um jogo dos mais interessantes. Vai receber o Noroeste de Bauru, às 20h, no Estádio Martins Pereira. O Noroeste é o terceiro colocado. São José tem 25 pontos. O comercial de Ribeirão Preto, vice-líder, tem 24. E logo em seguida aparece o Noroeste de Bauru com 23 pontos. Significa o seguinte, se o São José ganhar amanhã do Noroeste, abrirá cinco pontos de vantagem sobre o concorrente. Se empatar, continuará com dois pontos de vantagem, mas poderá perder a liderança para o comercial, que na rodada desta quarta-feira jogará em casa contra o Capivariano. Tudo bem, um adversário perigoso, coisa e tal, mas o comercial ficaria com a chance de uma ultrapassagem ganhando do Capivariano em Ribeirão Preto. E se o São José perder para o Noroeste de Bauru, no mínimo ele perderá a primeira colocação, porque o Noroeste irá a 26 pontos e fará a ultrapassagem. E é lógico também, é claro, vale para medir forças, porque hoje, por exemplo, de acordo com o regulamento do campeonato, se a classificação desta rodada for a definitiva, daqui a três rodadas ela continuará a mesma, São José e Noroeste estarão juntos no grupo da próxima fase e aí a coisa fica diferente também, viu, João Gabriel? Ih, rapaz, Noroeste no grupo do São José já vê esse filme antes, né, em quadrangular. O Sebastião Souza está ligado com a gente no YouTube, a Márcia Souza também, estamos juntos, Bernadette Laureano, a Márcia Souza dizendo, vai São José e o Gabriel Cruz sempre ligado com a gente, falando que essa dupla é muito boa, abraço ao Vavi e ao João, amanhã estarei presente no Martins Pereira, Gabriel falando aqui da Zona Sul de São Paulo, para ele todo jogo é uma caravana, a todo jogo é uma viagem, porque ele mora em São Paulo, então tem que vir para São José, tem que pegar a estrada só para assistir um jogo do São José, para ele, e ele sempre presente nos jogos da Águia também, o Hélio Alves está ligadaço com a gente, bom programa, João, amanhã tem Águia, vamos lá, estamos juntos, Hélio Alves sempre ligado com a gente aqui no Facebook do Parada dos Esportes. O Valtenci destacou sobre essa situação do São José, nesse campeonato paulista da Série A3, e o Gabriel Bonet destacou o crescimento da equipe durante esse campeonato paulista da A3. O nosso grupo é um grupo muito bom, todo mundo se dá bem, todo mundo se respeita, isso é muito importante, então a gente vem crescendo dentro da competição, é claro que tem coisa para melhorar ainda, mas é esse crescimento que a gente vem tendo, vem sendo importante, e a gente tem que aproveitar esse momento. E além do Gabriel Bonet, o Barcos, o atacante Gabriel Barcos, da equipe do São José, ele que foi o eleito, craque CBN Giga Vale do jogo de sábado em Olímpia, comentou o bom momento que a equipe vive na competição. O momento de equilíbrio que nós estamos tendo, né, depois do começo do campeonato, pela primeira derrota, depois de uma sequência de vitórias, e automaticamente duas erradas, ele causou alguns problemas para nós, né, e conseguimos superar isso, né, somos um grupo muito experiente, temos jogadores já muito rodados, então, sem euforia, a gente, com conversas e treinamentos, junto com a comissão técnica e com o professor, a gente colocou isso dentro de campo, e até então, hoje, estamos com cinco jogos sem perder, né, então, é uma regularidade muito boa, né, classificação já garantida, né, vamos se colocar assim, muito feliz, e nós damos a quantidade de vitórias aí, que não perdemos mais, e vamos lutar até o fim. É, todo mundo celebrando classificação, falando do bom momento, mas o técnico Edson Vieira garantiu que, apesar da classificação garantida, o foco dele é manter a liderança desse campeonato estadual. O pensamento meu é manter a liderança, porque tem o confronto depois, que se Deus quiser, né, claro, que você tem que manter daí no quadrangular os seis jogos que você tem para fazer, né, os três em casa e os três fora, se você manter, está na frente, dependendo do que você pega, você joga o mata-mata por dois resultados iguais, né, isso é importante, cara, se analisar bem é importante, então, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue, é, a gente consegue manter, manter a frente, isso aí é o que foi passado para eles, e a gente continuar em primeiro, que é muito importante, até poder correr o campeonato. Está aí as falas do Bonet, do Gabriel Barcos e também do Edson Vieira, é aquela história, né, Valtenci, é claro que ser o líder da primeira fase não muda, quer dizer, ajuda muito, né, muda muito, mas não tem nada garantido sendo líder na primeira fase, mas se puder ser o líder, ter a vantagem de decidir o último jogo, por exemplo, do quadrão Goulart em casa, é muito melhor, né, Valtenci, até porque isso conta na hora que você for decidir mata-mata, né, Valtenci? É, aí caem naquela condição que a gente vinha comentando, né, no primeiro momento são 16 times se enfrentando em 15 rodadas de turno único, qual o primeiro objetivo? Chegar a 15 pontos, que é uma faixa na qual o time está assegurado, ele, por pior que aconteça, dali pra frente, ele não vai escorrer a risco de rebaixamento, ele garante permanência na divisão, que já é algo importante, tem time por aí que está brigando pra não cair e vai continuar assim até o final. Depois, qual é o objetivo? Ultrapassar a média de 23 pontos, porque com 24, todos os times se classificam nessa fórmula de disputa aí, 16 times em turno único. São José é o único já matematicamente classificado, tem 25 pontos, está garantido, restando ainda 3 rodadas. Depois, qual é o objetivo? Terminar entre os 4 melhores, porque são 8 times que avançam, vão formar 2 quadrangulares, e o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocados, certamente na última rodada desses quadrangulares estarão jogando em casa, e decidir em casa é sempre mais interessante. Terminar em primeiro seria o ideal, e aí é o Cleto São Vieira falou, é claro que depois também os pontos da segunda fase serão somados. Então o time pode terminar em primeiro agora, depois encontrar um quadrangular mais complicado, não fazer uma pontuação que sustente esse primeiro lugar, e haja uma ultrapassagem de algum time do outro grupo, por exemplo. Mas faz parte do jogo. Porque o time que chegar a semifinais, porque os dois melhores de cada quadrangular irão para a semifinais. Aí o time de melhor campanha vai enfrentar o time com a quarta melhor campanha, e o time da segunda melhor campanha jogará contra o time da terceira melhor campanha. E esses times da primeira e segunda melhores campanhas vão jogar o segundo jogo em casa, e pela igualdade na soma de resultados, ou dois empates, ou uma vitória e uma derrota sem saldo de gols para lá ou para cá. Isso é importante, pode ser decisivo, tem que se pensar nisso sim. Mas é aquela história, né? Já que chegou aqui, que está em primeiro lugar, não custa nada tentar conservar a posição. É bem melhor do que ficar no sufoco danado ali em sexto, em sétimo, e sendo ameaçado pelo nono e o décimo. É bem melhor, né, João Gabriel? Com certeza. O grupo do São José hoje seria o primeiro colocado, o terceiro, o sexto e oitavo. Até corrigindo uma informação que eu tinha dado programas anteriores. O primeiro colocado que seria o São José, o Noroeste, o Capivariano e o Bandeirante de Birigui. O São José que já enfrentou a equipe do Capivariano, sofreu, mas venceu. E ainda falta a gente ver como o São José vai se sair contra o Noroeste, também contra a equipe do Bandeirante de Birigui. O outro grupo seria Comercial, Esporte Clube São Bernardo, União Suzano e a equipe do Marília, lá da cidade de Marília. E a galera está ligada com a gente, o Cristiano Chuchu está mandando aquele abraço para o João Gabriel e para o Volta em Si, o repórter que sabe tudo e mais um pouco da águia. O Vinícius Ferreira de Santana também está ligado com a gente. E ele está falando amanhã 3 a 0 São José com um show em campo e da torcida. Também tem essa expectativa de um grande público na cidade de São José dos Campos, no Martins Pereira. A gente tem que também ver se amanhã não vai estar chovendo muito forte. Por enquanto, a previsão do tempo é de chuva, mas não para o horário do jogo. A chuva, eu olhei na previsão ali, deve acabar por volta de 6, 6h30 da tarde. O Toque Sujo Podcast está ligadaço com a gente. Falando amanhã, a maior torcida do interior vai fazer barulho para a Águia do Vale. Chuto 2.500 pessoas no Monumental, no Martinsão. Meu ingresso está na mão. Vamos subir a águia, está ligado com a gente? Doque Sujo Podcast no YouTube. O Tony Tony no Facebook do Parada dos Esportes na CBN Vale. E o torcedor, aquele que é mais supersticioso, né, Valtenci? Ele, quando você fala de quadrangular com São José e Noroeste, ele fica até meio assim, né? Porque muita gente vai lembrar daquele acesso que o Noroeste conquistou em 2010 aqui, da Série A2 para a Série A1, no estádio Martins Pereira. Mas a ocasião agora é outra. O São José vem como favorito, né, Valtenci? É, e aí é aquela história também, né? O São José acabou com todos os fantasmas. Ele não subiu em casa, subiu ganhando na bezinha do Mantiqueira de Guaratinguetá. Ele não era campeão em casa, ele foi campeão em casa no segundo jogo com o Bandeirantes. Então não tem mais esse negócio de fantasmas. Retrospecto, o maior algoz do São José era o Marília. O São José jogou 500 partidas com o Marília e ganhou 1,5. Agora ganhou 2,5, então, no caso, né? Acabou também com esse negócio de tabu. Os tabus existem para serem quebrados. E esses times aí, a gente falou agora desses oito que estão aqui, mas quem garante que o Barretos, que também tem 16 pontos, assim como o Bandeirantes, não pode ainda entrar no G8? A Matonense, que tem o Antônio Gale, presidente, esperto, reforçou o time, tem 15 pontos. O Voto Poranguense, que deveria estar numa situação melhor, tem 13 pontos. O Sul e o Preto, também tem 13 pontos. Ou seja, os dois times que dividem a oitava colocação, o Bandeirantes e o Barretos, têm 16 pontos e podem ser alcançados pelos dois times que dividem a décima primeira colocação. Então, é uma disputa acirrada. Ainda bem que o São José fez a parte dele, está na liderança, já classificado. Não tem moleza aí. E quem quer subir, tem que ganhar desses times aí. Se você tem medo do Noroeste, do comercial, do capivariano, volta para a mesinha. Vai jogá-la contra a União de Mojinho, Atlético Mojinho, Mantequeira. Dá uns pegas legais, viu, João Gabriel? 4,49, 4,50 aqui no Parada dos Esportes. O Luiz Antônio de Siqueira também está ligado com a gente, falando. Volta em si, já comprei meu ingresso amanhã. 3 da Águia, estamos juntos. Eu acredito na Águia, querida, dizia o Alberto Simões. Ele está comentando aqui com a gente no YouTube da CBN Vale. Agora, volta em si. O São José jogou sábado, voltou no sábado mesmo depois da partida. Com certeza ganhou folga domingo. Ontem teve treino, o São José se representou hoje. Como que está essa preparação para a partida contra a equipe do Noroeste? O último treino será mais tarde, à noite, no horário do jogo de amanhã. São José sempre faz isso para se acostumar bem com o sistema de iluminação do estádio. Ele faz treinos noturnos nas vésperas dos jogos em casa. E é algo realmente interessante, algo importante. Então, somente à noite, o técnico Edson Vieira, com portões fechadas, organizará um treino e definirá a equipe que enfrentará o Noroeste amanhã. O que deu para entender na conversa com o Edson Vieira, fora do ar, é claro, um rápido bate-papo com ele, é que o Edson Vieira quer, sim, manter aí a condição de líder, terminar em primeiro, pensa numa boa campanha até o final da fase, mas ele já está de olho na segunda fase do campeonato. Então, é provável que o São José venha com novidades. Alguns jogadores que precisam ser melhor observados, que precisam ganhar mais minutos de bola rolando. Jogadores que estão pendurados com dois cartões amarelos, vão começar aí a pensar naquele esquema de zerar cartões e daí por diante. O São José joga, por exemplo, amanhã, depois joga no sábado com o Bandeirante de Birigui. Aí passa uma semana inteira para jogar no outro sábado, na última rodada, contra a Matonense. Aí terá uma rodada, uma semana inteira para começar no quadrangular da segunda fase. Então, o jogador que não enfrentar a Matonense na última rodada, poderá ficar até duas semanas sem ir a campo. Isso não é legal. Da mesma forma que é ruim uma sobrecarga de jogos, quarta e domingo, quarta e sábado e daí por diante, também é ruim. O jogador fica duas semanas sem ir para a dividida, né? Então, tudo isso aí está sendo levado em consideração. E se o Edson Vieira já não antecipava a instalação para nós da imprensa, por questões óbvias, é claro, de estratégia, até para atrapalhar o planejamento do adversário, vai ser hoje, justamente hoje, com o time já classificado. E nós teremos o onze pré-definido para entrar em campo, João Gabriel. Com certeza. 4h52 aqui do Parada dos Esportes e a galera participando com a gente. Lembrando que os outros jogos da rodada desse Campeonato Paulista da Série A3, a Voto Poranguense recebe o Desportivo Brasil lá no Plínio Marim, três horas da tarde de quarta-feira. O Esporte Clube São Bernardo também, três horas da tarde da quarta-feira, no primeiro de maio, recebe o Rio Preto. O Nacional, no mesmo horário, recebe a equipe do Suzano. Às sete horas da noite, o Sertãozinho recebendo a Olímpia. O Mac, às sete e meia, recebendo a equipe do Bandeirante de Birigui. E às oito horas, Bebedou, Barretos e Matonense, Comercial e Capivariano, São José e Noroeste. Barretos e Matonense, Comercial e Capivariano, São José e Noroeste. Além desse confronto do São José e Noroeste, vai ser interessante também a gente ver também o poder real da equipe do Capivariano, né, Valtencir? Contra o Comercial, fora de casa. É um time que está dando muito trabalho, que está bem no campeonato. Caiu para a sexta posição depois da derrota contra o São José, aquele Martins Pereira. Tinha até caído para a sétima posição. Agora conseguiu recuperar uma posição com um empate contra a equipe do São Bernardo. O Capivariano tem se mostrado um time muito bom, né, Valtencir, também. É, mas aí você veja como são as coisas, né? O Capivariano tem dezoito pontos, ele é o sexto colocado. Se amanhã ele perder para o Comercial em Ribeirão Preto, que seria um resultado absolutamente normal perder para o vice-líder fora de casa, e dependendo dos demais resultados, o Capivariano pode até sair do G8. Então, é complicado, é um campeonato difícil, e agora é tudo ou nada, né? Quem investiu, quem se joga com o time para chegar, para fazer depois uma tentativa de acesso, vai dar o sangue. Então, é importante, sim, ficar ligado na rodada inteira. É bom também olhar esses adversários, porque como a fórmula de disputa do campeonato mudou, e agora teremos um quadrangular na segunda fase, e, no mínimo, o São José reencontrará três desses quinze concorrentes da primeira fase, no mínimo, e em dois jogos, e ir de volta. Então, às vezes, ele já jogou aqui com o Capivariano, mas terá que jogar na casa do Capivariano, se caírem no mesmo grupo. É muito bom mesmo ficar de olho nos adversários. Mas, é lógico que, antes de mais nada, você tem que se preocupar com o seu time, né? Porque, afinal de contas, se você não fizer a sua parte, o adversário vem e leva, né? Não tem moleza. Raul Luiz Lacerda, dando boa tarde aqui pra gente no Facebook do Parada dos Esportes da CBN Vale. Pra mim, pro Volta em Síria, a todos os torcedores do São José Esporte Clube, falando que a Águia amanhã vai vencer mais uma, que o São José vai subir. Ele acredita no acesso voa alto. Águia do Vale tá comentando o nosso Luiz Lacerda. É 4h55, hoje tem treino, né? O último treino antes da partida, como você mesmo disse. Já tem alguma informação sobre desfalque, sobre escalação? Ou é melhor, só depois do treino de hoje, pra gente ter um diagnóstico? Eu te pergunto isso, Volta em Síria, porque eu tô ansioso pra saber do Paulinho Guerreiro. Paulinho ainda fora. Sem condições de aproveitamento. Deve ficar mais um tempo fora. A contusão realmente preocupa. Não deve ser liberado pra amanhã. Talvez, quem sabe, aí pra última rodada contra a Matonense, já pensando numa preparação para a reta decisiva da competição. Mas pra amanhã, sem chance, o Paulinho Guerreiro continua afastado. O Willian, lateral esquerdo, também segue afastado em tratamento. Outros jogadores serão avaliados hoje, antes do treinamento. Como o São José já está classificado, a tendência é o técnico Edson Vieira não utilizar aqueles que não estejam fisicamente em ordem. Não tem necessidade de exigir uma sobrecarga, um esforço maior de quem não estiver bem. Então vai depender do treino dessa noite. E com uma novidade, né? Agora não tem mais aquele teste protocolar de Covid. O teste era obrigatório na véspera das partidas e os jogadores diagnosticados eram afastados do jogo, do grupo. O São José não teve nenhum problema até agora e não terá mais testes sendo feitos aí no campeonato. O protocolo mudou. Então, nesse ponto aí, o São José poderá treinar hoje à noite. Amanhã a gente já deve ter uma ideia do time que vai jogar. Até acredito que o Rafael Compre deverá ser uma novidade, como lateral direito. Ele que é um jogador da posição, é o único especialista do elenco. Talvez o técnico Edson Vieira queira dar a ele mais minutos de bola rolando para ir adquirindo a forma física. Vale lembrar, né? Ele estava lá batendo bola, entre aspas, na matonense, sem ser aproveitado. Veio para cá. Chegou aqui, pegou um time voando, buscando as melhores posições. Os adversários sabem que o São José tem problema na lateral direita. certamente armam seus times para tentarem explorar por ali algumas investidas. Então, o São José tem feito aquele trabalho de testar o Josiel, testou o Tener contra o Olimpia. E agora, provavelmente, o Rafael Compre jogará amanhã. Mas como o Edson Vieira, técnico, disse que já está pensando na próxima fase do campeonato, poderíamos ter outras novidades também, João Gabriel. É verdade. É verdade. Vamos esperar para ver o que vai rolar amanhã no estádio Martins Pereira, mas a ansiedade do torcedor para ver o Paulinho Guerreiro de volta é muito grande. Afinal, desse elenco atual do São José, ele é o que mais tem uma identificação com o torcedor. O que mais bate no peito, se joga, e a torcida já canta o nome dele, chamando de Paulinho Guerreiro. E, realmente, o torcedor fica na expectativa. Além de ser esse personagem fora de campo, ele é muito importante dentro de campo. Mas isso realmente preocupa saber que ele não deve voltar tão cedo assim para a equipe do São José, quem sabe no quadrangular, como está a sorte. O Cristiano Chuchu também está ligado com a gente aqui no YouTube do Parada dos Esportes. Ele falando que lembra bem desse acesso do Noroeste. Aqui no Martins Pereira, ele disse, se eu não me engano, o Velica e o André Bilhinha jogavam. O Noroeste, em 2010, comentou aqui o Cristiano Chuchu. E Noroeste e São José, São José e Noroeste, é sempre um jogo grande, né, Valtensir? Jogo de duas equipes com grandes torcidas e de duas equipes tradicionais no interior de São Paulo. Então, não deixa de ser um jogo importante, que só de ouvir falar no Noroeste também, já é uma chamada para o torcedor do São José ir ao Martins Pereira. Afinal, o faz lembrar daqueles tempos de Série A2, que o São José batia na trave, né, Valtensir? Ah, até de Série A1. Teve um jogo lá em 88. São José subiu em 87, foi jogar contra o Noroeste, que tinha o Zimmermann, meio campista, que era do União São João de Araras. São José foi lá, empatou por 0x0 e foi um jogão. Então, são duas equipes com história, com torcida, de cidades com representatividade. Se você falar que São José e Noroeste vão jogar daqui a dois anos pelo Paulistão, é absolutamente normal. Os times que já viveram ali momentos na primeira divisão. Mas é aquilo que a gente tem comentado, né? Se você quer subir, é desses times que você tem que ganhar. Comercial, Marília, Noroeste. Se você quer subir, é com eles que você vai bater. Se você ficar com medo deles, como eu disse, volta para a Bzinha, vai começar o campeonato. Tem Atlético-Mogi, União-Mogi, Mantiqueira, Flamengo de Guarulhos. Dá um pega legal também, não é moleza não, né? É verdade. A gente vai ficando por aqui no Parada dos Esportes. Valeu, Vantenseira. Até amanhã às 4 da tarde, no pré-jogo do São José Esporte Clube. E na expectativa de mais uma vitória do São José. Ok, combinado. Depois aqui no jogandojuntos.com.br mais informações. Lá tem também todo o esquema para o ingresso ser adquirido no jogo de amanhã contra o Noroeste. Voltaremos amanhã aqui no nosso Parada dos Esportes. Um abraço a todos. 5 horas, valeu. Eu vou ficando por aqui, então, até amanhã às 4 horas da tarde. Tamo junto. É nóis. E de CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. E aí E aí E aí